Hoje sábado também foi para o centro de Arasatuba para conhecer pessoas diferentes em um bate-papo muito animado na véspera de Natal. Está no ar o Talk Show de Rua! O que você já comprou aqui, Veraci? Ah, comprei enfeites de Natal, comprei lingerie, comprei um monte de coisa. Gente, a Veraci comprou lingerie. Deixa eu ver a sua sacola, não vou abrir não. Nessa sacola aqui tem só o necessário. Isso daí é um sonho meu. Dentro dessa sacola tem um sonho seu? Sim. Seu celular não tem internet? Não. Seu celular não toca música? Não. Não tira foto. Seu celular não tira foto? Não tira foto, eu estou sofrendo de foto. Você tem um tijolo. É isso, um tijolinho preto. Que cor que é a lingerie que você comprou? Preta. Preta? Mas tem vermelha, roxa? Tem também. Gente, lingerie é com a Veraci. Nunca aconteceu de você estar cortando o cabelo assim? Fala, ih, errei. Já, já. E a pessoa que está sendo cortada ali, o que ela falou? Nada, deu risada. Aí tem que fazer o que? Consertar. Aí você tem que consertar, né? Aí você dá uma desculpinha e conserta. O João Carlos, seu marido, sabe que esse aqui é o seu sonho? Sim. Você falou pra ele? Sim. Você tem filhos? Tenho três. Os seus filhos sabem que o que tem aqui nessa sacola é o seu sonho? Não. Você era amigo do Caramelo. Isso, é do Caramelo. Faleceu num acidente, na tragédia da Chapecoense. Na tragédia da Chapecoense, isso. Como é que era o seu grau de intimidade com o Caramelo? Cara, a gente era... Eu vi o Caramelo crescer no futebol, né? No Rio de Janeiro eu sou flamenguista. E em São Paulo? Em São Paulo eu estou torcendo pro Corinthians. Está torcendo? Essa temporada eu torci pro Corinthians. Aqui dentro dessa sacola, então, tem cabelo. Sim. Mas é cabelo natural? Sim, verdadeiro. Verdadeiro? Sim. Mas é uma peruca? Não. Solteira, Vilma. Vilma, 2016 não trouxe um namorado pra você? Não trouxe. Que maldade, 2016. Então, 2017 podia trazer um namorado. Verdade, também. Qual que é a cor de lingerie favorita do seu marido? Não que ele usa, mas que ele gosta de ver em você. Pra ele não existe escolha. O negócio é diferente, é lá na hora. Eu acho que ele prefere você sem lingerie. Claro. Nessa época do ano, as pessoas compram mais mesmo ou não? Compra. Acaba comprando, sim. Cai o décimo terceiro lá, ó. Vamos comprar roupa. Bora. O sonho da Rita é comprar o cabelo pra colocar nela, é isso? Sim. Você vai pôr o cabelo em você? Sim. Mas por que você tem pouco cabelo? Não, porque vai ficar mais comprido. Faço escova, tratação, faço progressiva, definitivo, faço tudo. Tem permanente ainda? Tem. Tem? Tem, mas é bem difícil fazer. Permanente é muito feio, né? É. Gente, não faz permanente, já passou a época do permanente. Quem é que te deu essa camiseta? Foi o Matheus Caramelo. Matheus Caramelo que te deu essa camiseta? Era dele. Era dele, hein? Essa era dele. Essa ele usou num jogo. Puxa vida, aí ele te entregou quando que ele te entregou? Cara, aí eu tenho essa camisa acho que uns dois anos já. Dentre outras coisas, você gosta de peru? Quem não gosta? Peru assadinho. Também. Tudo é bom. Tudo é bom. Muito bom. Nessa época, dona, a gente come demais, não é? O que a sua mãe cozinha de mais gostoso? Ah, é a lasanha dela, é uma delícia. Sério mesmo? Muito boa. A melhor. Como é que chama a sua mãe? Alessandra. Alessandra, faz uma lasanha pra gente. Controlar a boca é uma coisa que é impossível. Não consigo. Você não controla a sua boca? Não tem jeito, não tem. Já fiz de tudo, não consigo. Você come muita coisa no Natal? Eu como de tudo. Não tenho preguiça. Essas comidas de Natal, apareceu lá um Chester. Tô dentro. Uma leitoa. Tô dentro. Costela. Tô dentro. Rapaz, depois tem que tomar um sal de fruta. Com certeza. Manda um recado pra sua mãe. Beijo, mãe. Eu te amo muito. A senhora sabe que você é tudo pra mim. Eu te amo muito. Deseja Feliz Natal pra ela. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É isso aí, mãe. Feliz 2017. É isso aí. Muita lasanha pra gente. Isso. Muita lasanha no Ano Novo. Seu cabelo, como é que é? É progressivo. Deixa eu ver. Olha aí. Ah, tá moicano. É. Moicano, isso ou não? Isso. Aqui você passou a máquina. Qual que é a máquina que tem? Zero. Você passou zero. Isso. E aqui é tesoura. E aqui em cima é tesoura. Olha, gente, que coisa sensacional. Eu queria comprar e usar de barba. Meu sonho é ter barba, gente. É meu sonho também, Rita. É, loiro mel. Loiro mel. Vai ficar tudo junto assim? É. Brasolina tá cara. Tá muito cara. Estacionamento tá caro. Tudo caro. O que que acontece com o nosso dinheiro? Vai embora. Você corta o cabelo da sua mãe? Corto. Eu que faço o cabelo dela. E você cobra ou não? Não, nem minha mãe. Faltava cobrar da própria mãe também, né? Você tem neto? Tenho. Meu, mas como assim? Você parece que tem 30 anos. Tenho dois netinhos, abençoado por Deus. Posso perguntar quantos anos você tem? Pode. Quantos anos? 40. Seu marido não deixa você dirigir o carro dele? Não, não, não. Porque ele acha que você vai fazer o quê? Bater, né? Mas gira, seu Osvaldo. Não é assim não, não é? É, mas ele não confia no taco não. Você caiu da bis e fraturou a clavícula. Sim. Mas agora tá tudo bem. Tá mais ou menos. Tá melhorando. Melhorando. Cada dia. Quando você mostrar no seu corpo a lingerie pro Osvaldo, ele vai ficar doidinho. Vai nessa. Vai sonhando. Osvaldo, não me envergonha aqui, Osvaldo. Você tá procurando namorado? Não. Mas por quê? Antes só do que mal acompanhada. Ih, gente, isso quer dizer que você teve experiências não muito boas com o namorado? Não. Não quer mesmo? Não. Você pode aproveitar pra pedir um namorado. Não, tô de boa. Olha, você tá de meia. É. Eu só uso, quando eu coloco short curto, eu coloco a meia pra tampar um pouco, né? Tampar o quê? O que não pode mostrar. A gente, ela colocou short curto e colocou a meia pra tampar um pouco. O que não pode aparecer. É verdade. Feliz Natal pra você. Obrigada. Tudo de bom. Adorei conhecer a sua história, conhecer seu sonho. E eu desejo que 2017 seja o melhor ano da sua vida. Pra você também. E pra toda a sua família. Posso te dar um beijo? Claro. Adorei você, viu? Adorei você, viu?